Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês a primeira parte dos mimos e brindes que eu ganhei na Beauty Fair 2013, espero que vocês gostem. Bom meninas, esse ano foi assim um ano maravilhoso, gostei muito da Beauty Fair, apesar que eu ganhei menos brindes e mimos do que o ano passado, mas a feira foi ótima. Eu só tenho, quer dizer, a feira, né, as organizadoras da feira, muito obrigada por mais um ano, mais uma feira, espero que vocês gostem. E na segunda parte, meninas, eu vou dividir em duas partes, porque apesar de ter ganhado menos coisa do que o ano passado, eu ganhei bastante coisa, então pra não ficar cansativo, eu vou dividir em duas partes. E na segunda parte, eu ainda estou aguardando, meninas, receber um press kit da Fenza, porque foi assim, meninas, eu marquei o meu atendimento, a minha ação lá no último dia, mas em razão de eu ter estado no stand da Beauty Color, pra conhecer e tirar a foto com a Cláudia Leite, a cantora Cláudinha Leite. Beijo, Cláudinha, que é lindíssima, meninas, parece um boneco, uma Barbie, uma fofa. E também com o meu ídolo de infância, o Maurício de Sousa, que é o criador da turma da Mônica. Como eles se atrasaram um pouquinho, não deu tempo de eu estar compreendendo a ação, mas o rapaz responsável pelo departamento de marketing já me enviou um e-mail dizendo que vai ser enviado ainda essa semana os press kits, meninas. Estou ansiosíssima, ansiosíssima, então assim que chegar, eu vou fazer um vídeo mostrando. Creio eu que quando eu for fazer a segunda parte, já tenha chegado. Se ele não tiver chegado ainda, eu vou fazer um vídeo especificamente só do kit da Fenza, e vou fazer resenha também dos produtos pra vocês, ok? Então vamos lá? Bom, nessa primeira parte eu vou mostrar aleatoriamente, conforme os kits que estão mais próximos de mim, porque eu não lembro exatamente que sequência que eu fui em cada estande. Então eu vou começar pela Innoir, meninas. Esse foi mesmo o primeiro estande que eu fui na feira, que ele ficava logo na entrada do setor profissional. Ganhei essa sacola, vocês já conhecem essa sacola? Eu já ganhei uma sacola dessa na Beauty Fair do ano passado e na ReBrasil. Teve em abril também esse ano que eu fui, né? Bom, dentro dessa sacola, meninas... Ó, essa sacola, por exemplo, é assim. Ele é um práticozinho liso. Bom, eles estavam com um lançamento, meninas, um dos lançamentos, né? Que é o spray fixador de maquiagem. Ele tem óleo de argã, meninas, ó. Rico em óleo de argã. Instantâneo, longa duração, toque seco. Ele tem 400ml. É um spray, meninas, fixador de maquiagem. Eu tô super curiosa pra testar, ainda não testei, meninas. Porque eu não tive tempo que a vida, assim, da gente pra as feiras é uma loucura, meninas. Se vocês não têm ideia, eu fui nos 4 dias. Bem cansativo, mas bem prazeroso, assim, recompensador. Ele é muito perfumado, meninas, muito cheiroso. Então esse aqui é o kit que nós, blogueiros, todas as blogueiras receberam. Que eles têm um espaço específico pra blogueiras. Que é o fofo do Matheus e a fofo da Suelen. Um beijo pra vocês. Fui muito bem tratado, muito bem recebido pela Inoar. Mas uma vez vocês arrasaram, ok? Então eu ganhei esse print spray fixador de maquiagem. Com óleo de argã, da Inoar, que é lançamento deles. E também veio nesse kit também, esse óleo de argã deles, Argan Oil. Ele tem 7ml. Ele é um óleo maravilhoso. Eu já uso o óleo light deles, que eu ganhei na Rebrasil. Adorei, meninas. Esse óleo de argã também, ele é maravilhoso. É muito bom. Muito obrigado, pessoal, da Inoar. E também eu ganhei mais um presente da Inoar, meninas. Eu considerei, não como brinde apenas, mas como presente. Eu ganhei... Teve uma ação lá no primeiro dia, no setor da Ikezaki profissional. Que o maquiador apresentou uma maquiagem pra gente. Também ia fazer um penteado, mas não deu tempo. Porque a ação demorou um pouquinho, se atrasou. Então tava tendo também o lançamento da linha do Rodrigo Sintra. Ele era pra estar conosco no estande. O Rodrigo Sintra, que é o cabelinho do esquadrão da moda. Também faz participações no programa dele. Ele era no SBT, pra quem não conhece o Rodrigo Sintra. E tava lançando a linha dele, que é a linha para todos os tipos de cabelos. Para cabelos coloridos com reflexos e luzes. Para cabelos cacheados. Que é essa linha aqui, ó. É shampoo, condicionador e live-in. Cabelos normais. Cabelos com reflexos e luzes para cabelos cacheados. Que é essa roxinha. Um óleozinho também, que é pra ser misturado com a máscara de hidratação. E a máscara de hidratação dele. Aí também... Aqui é um release, né? Um folder dele. Explicando sobre a linha dele, ó. O Lio Sintra. Lindo. Ele era pra estar conosco no espaço. Mas como foi no dia de sábado e é o dia mais movimentado de salão, né? O dia que ele mais trabalha, então ele não pôde ir. Mas deixou uma mensagem super fofa gravada pra gente. Bom, então teve um sorteio lá. Nesse espaço. Da Ikezaki Profissional. E eu ganhei, meninas. Fiquei super feliz. Ganhei com o número ímpar mais uma vez. Geralmente eu ganho sorteio com o número ímpar. E foi um kit. Foi dois live-ins que eu ganhei. Que é da linha para cabelos coloridos. O coincidência são como meus cabelos são, né? Com reflexos e luzes. E também ganhei um condicionador. Eles resolveram, meninas, desmembrar o kit. Assim, dividiram o kit pra várias pessoas terem sonhos de ganhar. Não apenas um só ganhar. Porque tinha o kit completo que também fazia parte do shampoo. O olhinho é a máxima de hidratação. Mas como eles dividiram pra sortear. Eu achei super legal. Porque as pessoas também teriam a oportunidade de ganhar, né? Mais pessoas. E eu fiquei super feliz. Cada um tem 500ml, meninas. Ó, isso aqui é o live-in, ó. Cabelos coloridos com reflexos e luzes. Combate a porosidade dos fios tingidos. Dos danos causados pelo vento e resíduos do ar. Protege do calor térmico. Ele ainda é térmico, meninas. Maravilhosa essa linha, meninas. Eu já estou utilizando. Estou amando. Nossa, mas ele é muito... Muito perfumado, assim. Ó, a tampa abre assim, ó. Aqui, abre assim. Pretendo fazer resenha logo pra vocês, meninas. Eu vou usar mais um pouco pra fazer resenha. Então, foram dois live-ins. Tem até esse tiquetinho aqui do Rodrigo Sinter. E um condicionador. É que não dá pra segurar os três uma vez. Porque eles têm 500ml, meninas. Bem pesado, ó. Por esses três aqui que eu ganhei. No sorteio. Bom. É isso aqui que eu li. O condicionador restabelece a maleabilidade e elasticidade dos fios. Preserva a coloração do desbotamento. Brilho intenso. Nutrição e hidratação profunda. É um kit, meninas, como de profissional. Mas qualquer pessoa que não é do setor profissional também tem acesso de comprar. Achei bem legal. Então, foi isso. Da Innoir. Esse kit do Rodrigo Sinter. Sorteio. Um beijo mais uma vez, pessoal. Do Innoir. Bom. Agora eu vou passar pra Daila. Os meninos. O stand dele está maravilhoso. O tema desse ano era Halloween. Aqui em coisas assim de terror. Achei perfeito. Achei maravilhoso. Então, eu fiquei quase três horas nessa fila, menina. Porque tinha muitos blogueiros. O espaço blog assim, estava cheio. Mas valeu a pena. Nós ganhamos essa sacola aqui, ó. Dailos. Sacola é bem grande. Do outro lado da sacola está escrito Realce. Que é a linha de esmalte deles. Realce. Nós ganhamos uma maçã do amor. Menina Sweetinha, uma menina caracterizada de bruxa. Com uns potinhos assim de maçã do amor. Então, cada uma de nós ganhamos o kit. Também uma maçã do amor. Mas ela não está aqui porque eu já comi, né? Claro. Bom. Dentro dessa sacola veio essa maçã do amor que eu falei pra vocês. Veio esse saquinho aqui escrito Dailos. Que é um press kit maravilhoso. Nós ganhamos. E antes de mostrar o press kit. Ó. Nós recebemos esse mimo. Nesse saquinho rosto maravilhoso. Da menina do stand. Que ela falou que ela mesma confeccionou as correntinhas. Para dar pra nós blogueiras. Achei super fofa, meninas. Nós entrávamos no stand e já recebíamos. Já colocávamos no pescoço. Ó. É uma correntinha assim. Dourada. Ó. E ela tem... Esse... Bujãozinho que fosse o griter, né? Uma coisa assim. E junto... Tá escrito aqui. É... Pó mágico Dailos. Pó mágico Dailos. Escrito aqui. Super fofo, meninas. Eu amei esse mimo. Inclusive o rapaz que estava na porta do stand também estava usando. Todas elas já estavam usando, né? Os demonstradores do stand. Agora eu vou mostrar pra vocês o que veio no kit. São bastante coisas. Bom. Nós fazíamos o cadastro lá. Pra poder receber, assim... O produto deles em casa. E nós tínhamos a opção de escolher um dos lançamentos. Que era... Era quatro matões da... Quatro esmaltes da Realce. Ou uma das máscaras de Silvio para lançamento. Eu escolhi essa daqui, meninas. Tô super curiosa pra testar. É a Maxi Volume e Definição. Ela tem óleo de argã na fórmula. A máscara lançamento da Dailos. Bom. Agora eu vou mostrar pra vocês o que veio no press kit. Bom. É uma película decorativa de unha. Azul. Tá? Que a gente passa o esmalte e depois aplica ela. Tô super curiosa pra testar. Eu vou fazer pra vocês resenhando o blog, né? Dela. Ó. É azul com preto. Eu adorei porque eu gosto de azul, né, meninas? É um adesivo. Que nós colamos na unha. Bom. Veio também mais outras coisinhas aqui. Veio... Sombras. Da linha Pro. Lápis Batom. Número 08. Ele é roxinho. Não abri ainda, meninas. É... Veio um lápis sombra jumbo. Roxo com prata. Veio também um lápis sombra jumbo azul com prata. Que eu adorei, meninas. Aqui tá azul aqui, ó. Que eu adoro azul, né? Eu amo azul, né? Vocês que já me conhecem já há um tempo. Vocês que não já sabem. Veio um lápis batom... EPS 08. É manteiga de karité. Uma cor bordô, assim. Eu vou fazer resenha de tudo, meninas. Mostrar pra vocês no blog. Veio dois pigmentos. Duas sombras pigmentos. Que veio essa daqui. Que é a... Ele é um pigmento branquinho, claro. Diz que ele é super parecido com o Vanille da MAC, né? Eu vou estar testando. E veio também esse pigmento azul aqui, escuro. Tudo lacradinho ainda. Veio também... Quatro emaltos para unhas artísticas. Esse... Esse emaltos artísticos. Esse laranja. Um amarelo. Um dourado que é lindíssimo, meninas. E para fazer desenho na unha, né? E esse daqui. Que é um furta-cor. Veio dois esmaltes da linha Realce. Veio o Era Uma Vez da Bacadabra. Que era um dos lançamentos, né? E vocês querem ver as fotos do estando da Dallius. Tá no meu blog. Vou deixar aqui no box de informações. Que era uma decoração, assim. Bem de terror. Bem legal. E esse aqui é um esmalte Realce macabra. Que eu achei maravilhoso, meninas. Ele tem uns brilhozinhos dourado. Com roxo e laranja. Ó. Perfeito para usar no Halloween. Mas estou pensando em fazer uma unha para o Halloween com esse esmalte. Perfeito. E também veio o esmalte da linha Pro. É... Que ela tem nanotecnologia. E a cor é o rosa chiclete. Adoro rosa, né, meninas? Né? Estou com o meu blog glitter. Essa é rosa. Olha aqui, ó. Rosa chiclete. Então, foi isso que veio no press kit da Dallius. Deixa eu guardar aqui. Bem legal, né, meninas? Adorei. Beijo, pessoal da Dallius. Foram super fofos as meninas. Me trataram maravilhosamente bem. Bom. É, outro estante que eu fui também. Esse daqui, o... Vita Seiva. Vita Seiva. Vita Seiva. Descoberto, o João e o Descoberto, o Caribe, o tesouro para seus cabelos. Que é o famoso one de ojom. Vocês já conhecem que eu ganhei da... Na Ré Brasil da Mesquita, né? Mas isso aqui é a linha da Vita Seiva. Ó, o Blonde Gold Shampoo Desamarelador Sem Sal. Eu gostei, meninas. Ganhei essa amostra aqui. Maravilhosa. Ganhei mais umas duas, porque eu tenho outra sacola por aí. Ganhei outras mágicas. Elixir Restaurador. Cinco óleos preciosos. Ojoil. Ganhei outro desamarelador. Deve ter mais um ou dois aí guardados. Ganhei outro óleo aqui, cinco óleos. Contém óleo de ojom. Na Clairol Profissional, meninas. Eu ganhei Clairol. Não ganhei coloração dessa vez. Ganhei um pó descolorante da Clairol. O que é isso aqui? Essa amostra tem 35 gramas. Isso aqui, ó. Para catálogo dos produtos. Só isso. Isso aqui é um jornal lá da feira. Não é assim, uma revistinha lá na feira que eu peguei lá no balcão, né? Antes de entrar no terceiro dia. Tá aqui. Se vocês quiserem, eu tenho foto pra vocês depois. Essa aqui foi na Clairol. Agora eu vou mostrar a da Vinics, meninas. Assim, eu não ganhei muita coisa da Vinics. Eu ganhei apenas o item porque eu não tinha sido sorteada por workshop. Mas, mesmo assim, as meninas abriram uma exceção. Muito obrigada, pessoal da Vinics. Deixaram participar do workshop e eu ganhei. Um gloss. Ó, essa aqui é a sacola da Vinics. No próximo participarei de sorteios. Se Deus quiser, eu vou ganhar no workshop. E eu ganhei esse gloss labial aqui, Rolon, da Vinics. Ainda não testei. Eu tento testar e falar pra vocês o que eu achei. Esse kit aqui. Agora passamos para o stand da moda, da alta moda, né? Que são os esmaltes moda. Essa sacola maravilhosa, brilhante e laranja. A menina também foi super fofa no stand. Um beijo pessoal da moda. Eu agradeço, meninas, todas as pessoas que nos recebem nos stands com todo carinho. Porque não tem muitos stands que nós não somos bem tratados. Então, os que nós somos bem tratados, eu agradeço de coração pra vocês. Que nos tratam super bem. Ó, tem o catálogo aqui, ó. Dos lançamentos. Recebemos o catálogo. Ó, tem a free, base recuperadora, moda. Queratina e depantenol. Ó. Seus catálogos. Porcelana, spice, flat. Bom, foder, né? Toma muito tempo. Tá mostrando muito pra vocês. Aí nós ganhamos esse aqui. É, mate, shine, verniz free. Ó. São três esmaltes. Vou abrir aqui pra vocês estarem vendo. Nós ganhamos três esmaltes da linha Verniz. E ganhamos também uma tatuagem para unhas. É uma tattoo mesmo, meninas. Não é adesivo. É uma tattoo como aquelas que a gente ganhava, assim, quando a gente comprava chiclete e molhava e passava, assim, no corpo, quando lembra as crianças. É a mesma coisa, meninas. Contém 12 películas, ó. Meninas, é de caveirinha. Olha que coisa mais linda. Ó. Uma tatuagem para unhas. Super curioso também pra testar. Eu vou fazer review pra vocês no blog. E três esmaltes que eu ganhei da moda. O vídeo vai ficar um pouco longo, meninas, mas é assim mesmo que eu tenho que mostrar detalhadamente, né? Por isso que eu vou fazer em duas partes, ó. Mate, shine, pimenta vermelha. Um vermelho brilhoso maravilhoso. Aí vem um verniz porcelana chinesa, que é um vermelho, né? Vermelho bem aberto. E ver esse azulzinho aqui, pingo de chuva. Eu achei super fofo. Eu adoro muito azul também, né, meninas? Como vocês sabem. Então, esse aqui foi do... O press kit da moda. Ok? Esses dois lançamentos que eles lançaram me deram pra gente. Agora... Vou passar para... Esse daqui. Meninas, eu vou falar pra vocês sobre a Vult. A Vult, esse ano, esse aqui é o press kit que eu ganhei. A Vult esse ano estava com o tema de circo, porque eles lançaram também uma linha de pancake colorido. Esse é o catálogo deles, meninas. Nós recebemos lá no workshop. Estava super disputado o workshop da Vult, meninas. No primeiro dia eu não consegui marcar, porque em menos de 40 minutos já se botaram todas as vagas para o workshop. Mas no segundo dia eu cheguei lá bem cedinho e participei no primeiro horário. Às 11 da manhã. Como sempre, a Jana é muito atenciosa. Um beijo, Jana, que é a menina que passa as informações pra gente. Ó. Que make maravilhoso. Preciso até fazer essa make pra vocês, ó. Esse aqui é o catálogo da Vult. Eles trouxeram lançamentos que eles lançaram embalagens novas de blush, de pó. Maravilhosa, ó. Essa é a embalagem do pó nova. É, embalagem de sombras também nova. Lançaram novas cores. Tem uns azuis maravilhosos que eu pretendo até comprar pra mim depois. É, eles lançaram também meninas que vai estar em dezembro, mais ou menos, nas lojas. Que é o kit vintage. Que ele parece muito com aquela paleta da Benefit. Vai estar mais ou menos nos preços de 25, 30 reais. Ela contém sombras e um blush. E também o kit para sobrancelhas. Que ela contém uma serinha pra gente domar os fios. E outras cores, assim, pra colorir a sobrancelha. E tem até uma pinça e um lápis universal pequenininho. Maravilhoso esse kit aqui para sobrancelhas. O BB Queen que eles lançaram. Mas ainda estão esperando, assim, a liberação do Ministério da Saúde. Então, nós nem podemos, assim, vê-lo ainda, porque ainda não saiu. Pó fixador translúcido. Também outro lançamento deles. A linha hidrate. Sabonete líquido facial, creme facial diurno. Cero para olhos dos olhos, que eu ganhei no press kit. E creme facial noturno. Um BB Queen também para os cabelos. Que eles lançaram. Então, basicamente, foram também um primer corretivo colorido. Um primer iluminador. Primer colorido, iluminador, que vem no press kit. Então, basicamente, foi isso. Nossa, também é da Vult. Esse aqui foi o press kit que eu ganhei. Vult, para você blogueira, algumas novidades em primeira mão. Então, se joga na Vult e nos conta o que achou. Obrigado pela presença, Vult Beauty Fair. Então, esse é o press kit. Tem umas coisinhas também que eu ganhei, que as meninas estavam andando no lado de fora, meninas. Vou mostrar para vocês depois. Bom, no press kit foi... Vou tirar aqui para vocês. Eu não tirei aqui de dentro. Então, tá. No press kit não ia ser menos essa sombra aqui, que é lançamento. Ó, mudou totalmente a embalagem, né? É a sombra 14. Ela tem 2,5 gramas. É um marrom fosco com marrom, assim, que tem uns brilhos maravilhosos. Marrom escuro aqui, ó. Nós ganhamos também um primer iluminador, que é um dos lançamentos. Também, além da sombra. Real som de iluminosidade da pele, extrato de pérola. Ele serve como primer mesmo para os olhos ou iluminador. Super lindo. Que eu usei lá no workshop, vi que é maravilhoso. Pode usar até como iluminador corporal. Esse aqui é o serum para a área dos olhos. Eu fiquei muito feliz que eu não tinha ainda nada para a área dos olhos. Ó, é anti-ox, 3D, vitamina E, ó. E um batom do Dundamolinos, que não é lançamento, é o Tantra. Mas ela... Eles, assim, tiveram o carinho de colocar no kit para a gente. Porque ele é aquele batom que a gente aperta e ele abre. Ele é assim, ó. Dundamolinos. Ó. E solta assim, ó. É essa cor aqui. É um nude puxado com marrom maravilhoso. Tô perdendo usar e falar pra vocês o que eu achei. E o que eu ganhei aqui, lá no... Na porta do stand que eles estão andando, as minhas, tá na sombra duo. Uma sombra uno. Sombra uno, na verdade, ó. Uma sombra laranja. Ela é bem laranja. Furta a cor, né? Um laranja, assim... Bem... E também... Uma sombra neon laranja. E também ele ganhou essa neon amarela aqui. Puro shine neon. É a cor dezessete. Essa... Cor vinte e dois. A laranja. Então, foi isso que eu ganhei lá na Vult. Bom. Tudo aqui dentro, mas o press kit foi o que eu mostrei pra vocês. Tirando essas sombras neons, ok? E agora eu vou mostrar pra vocês que eu ganhei na gota dourada. Foi essa sacola aqui, ó. Gota dourada. Eles sempre também preocupados em tratar nós mesmos boveiras, né? Nós estamos muito bem tratados lá na gota dourada. Muito obrigado, mais uma vez. E... Eu vou mostrar pra vocês agora o que eu ganhei. Eu ganhei umas amostras, assim, com, ó... Cabelo de iso, óleo de argã, óleo de moringa. Duas amostras grátis. Que ela é um shampoo e um condicionador. Meninas, vou mostrar só um aqui pra vocês, que eles são idênticos. Então, não precisa, assim, tá mostrando todos. Ó. É uma amostrinha de shampoo e condicionador. Ó, shampoo e condicionador. Essas amostrinhas aí idênticas, 30ml cada. Ganhei uma, duas... Três. Três dessa daqui. E ganhei mais três dessa daqui, ó. É Liss Cristal Complexe Umbar Wheel. Cabelo liso, natural, restaurador de pontas duplas. Também vem dois shampuzinhos. Não, dois, assim, um kit, né? Um shampoo e um condicionador. Fortalecimento dos fios. E ganhei três hidratantes corporais, ó. Três hidratantes corporais, morango com chantilly. Eles têm 30 mil euros cada um. Achei o máximo, meninas, porque eles vêm com pump. Isso aqui vem com pump, então é bom pra você levar em viagem. Então, já tô pensando em levar pra praia, quando eu for lá pra casa do tio do meu marido. Porque ele é bem prático, assim, pra viagem. Então, foi isso. Eu ganhei três, meninas, desse aqui, tá? Também ganhei três, ó. Foi isso que eu mostrei pra vocês. Ó. Três. Vou ter que dividir esse vídeo em três partes, meninas, que é muita coisa. E agora também vou mostrar pra vocês o que eu ganhei na Catarina e Rio, que foi esse saquinho aqui, ó. O kitzinho. Aí veio esse... Demaquilante aqui, para o rosto. E... Não tá marcando quantos ML que vem. E ganhei também um lançamento, que eu achei o máximo isso aqui, meninas, que é um gloss, ó. Um gloss bem vermelho, assim. Bem bonito. Tem até esse cordãozinho pra pendurar. Gostei muito do atendimento da Catarina e Rio. Um beijo, Catarina e Rio. Mais uma vez, muito obrigado pelo atendimento. Vocês são demais. Ó. Ele vem com o aplicadorzinho, assim, ó. Ele é bem vermelho. Eu pretendo usar e contar pra vocês o que eu achei. E... É isso. Quero também mostrar uma unha postiça que eu ganhei na Julie Beauty. Ainda não utilizei porque eu tô assim, eu não ganhei a cola. Mas ela, a moça, foi muito bem atenciosa comigo. A... A moça tem pra cá, minha mágica, a Tisky Designs, ó. É uma unha dourada, com francesinha... Uma inglesinha, né? Prata. Bem bonita. Então, eu pretendo utilizar logo. Assim que eu estiver comprando uma cola. Ó. Aqui mostra como aplicar. Eu vou conseguir tirar daqui de dentro pra mostrar pra vocês. Ó. São minhas postiças. E... Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Aguardo o segundo aparte. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.